Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta e nossa conversa de hoje é sobre planejamento familiar, um conjunto de ações previstas em lei e que devem ser disponibilizadas pelo SUS para auxiliar homens e mulheres a organizarem a chegada dos filhos ou para aqueles que não querem ter filhos, prevenir uma gravidez não desejada. A gente no programa de hoje, no Toda Mulher de hoje, eu recebo a doutora Pâmela Brito, advogada e coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher da Comissão da OAB do Rio de Janeiro e também Raquel Marques, presidente da Associação Artemis. Eu agradeço demais a presença de vocês no Toda Mulher de hoje. No bloco anterior a gente conseguiu dar um panoramazinho, falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento familiar que muita gente não sabe, mas é previsto em lei, está lá na nossa legislação brasileira, a possibilidade da realização desse planejamento familiar tendo acesso a ações de saúde e educação, mas a grande questão que a gente estava debatendo é a prática, né Raquel e doutora Pâmela, é a prática de como isso realmente pode acontecer. E aí eu começo o nosso segundo bloco com a Raquel, porque Raquel, você como presidente da Associação Artemis, na verdade na sua resposta já queria até que você explicasse um pouquinho de como funciona a associação e puxando para o assunto da questão do planejamento familiar, quais as demandas que você recebe na associação que possam impactar essa questão do planejamento? Então, a Artemis é uma organização que trabalha a mudança das políticas públicas com relação aos direitos reprodutivos das mulheres, mais especificamente violência obstétrica. Então, o nosso maior objeto de trabalho é a erradicação da violência obstétrica e para isso a gente circula o Brasil inteiro, conversa com vereadores, secretários, legisladores em geral, para poder mudar as leis que dificultam o dia a dia das mulheres no exercício dos seus direitos reprodutivos. E a questão da contracepção tem uma profunda relação com a violência obstétrica, né? Porque um dos fatores que leva as mulheres a vivenciar a violência obstétrica é a maternidade indesejada ou às vezes nem indesejada por ela, mas socialmente indesejada. Então, a mulher, por exemplo, HIV positivo ou muito jovem ou mais velha ou mais obesa ou que já tem muitos filhos, que a sociedade entende que devam ser mulheres que não deveriam engravidar e ter filhos essas mulheres, elas são punidas muitas vezes no momento do parto, com um parto mais doloroso, com maus tratos, com xingamentos, como se fosse uma lição para que elas não engravidassem novamente. Nesse sentido, obviamente, todas as mulheres, elas podem escolher, independente da sua condição, o momento em que querem engravidar. Mas se nós pudéssemos garantir que aquelas que não desejam evitassem, não só elas, todas, né? Porque no Brasil o aborto não é permitido, ser mãe não é uma tarefa fácil, nós não encontramos suporte social para exercício da maternidade, então as creches não funcionam em horário adequado, os empregadores não são compreensíveis à demanda da maternidade e assim por diante. Ser mãe é muito desafiador no nosso país e, então, garantir o acesso a toda espécie de planejamento familiar, como eu disse, não apenas a laqueadura ou a vasectomia, que são métodos reversíveis, mas a todos os outros, né, a conhecer a tabelinha como possibilidade, apesar do seu risco de falha, combinado com outros métodos, camisinha, camisinha feminina, DIU, enfim, é super importante. O nosso trabalho na Artemis tem muita relação com isso, sim, porque o exercício da maternidade só é pleno quando a gente pode escolher quando engravidar e quando não engravidar. E, Raquel, quando a gente fala de violência obstétrica, os dados apontam que as maiores vítimas são mulheres negras e pobres, né, justamente as que são mais atendidas aí pelo sistema de saúde, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso. A violência obstétrica, como eu disse, ela tem esse recorte de maternidades mais desejadas e mais indesejadas, né, então acaba recaindo num número maior entre as pessoas mais pobres, que por sua vez são pessoas pretas e pardas, né, mas isso também não quer dizer que as pessoas de classes sociais maiores ou mulheres brancas não vivenciem a violência obstétrica, né, ela é bastante distribuída na população, embora tenha um recorte aumentado ali na população pobre e negra, mas é muito curioso como é de fato um fenômeno próprio do corpo feminino, né, tem muito mais relação com um julgamento moral da nossa sexualidade, de uma subjulgação do corpo da mulher do que outros aspectos, embora eles também influenciem e agravem a violência. Então, na mulher que tem uma classe social mais alta, tende a ser uma violência muito mais disfarçada do que em mulheres de classe social mais baixa, mas nós podemos ver de uma influenciadora recente, famosa, rica, branca, jovem, que também vivenciou violência obstétrica e ela não é uma exceção, e uma outra mulher com seu companheiro na sala de parto, que foi suprada durante o parto, embora a violência sexual no momento do parto ela seja mais em comum, ela também não é, não foi o único caso, né, ela também existe. Violências físicas, morais, psicológicas e sexuais no momento do parto atingem a um número expressivo de mulheres. E mais uma vez a gente chama atenção para a questão da informação, né, Raquel, para as mulheres se informarem, terem esse tipo de informação, para saber o que é realmente violência obstétrica, né, porque às vezes ela pode estar passando ali, ou passou, né, por uma situação que ela nem se dá conta, a pessoa está parindo, né, está num momento, né, fora ali de si, eu acredito, né, então fica difícil ali você identificar naquele momento o que você está passando, se aquilo é violência, se não é. Então, mais uma vez, a necessidade de disseminar a informação, né, para que as mulheres tenham consciência do que podem passar e o que não podem passar. Sem dúvida. O termo violência obstétrica, ele está em uso no Brasil de 2003, 2014 para cá, então não tem 10 anos. E quando nós começamos a trabalhar esse tema e falar sobre isso aqui na Associação Artemis, e tudo era muito novo, foi muito curioso a gente, em eventos, intervenções artísticas, em debates, recebermos depois mulheres, depois dos eventos, mulheres que tinham tido filhos há 10, 15, 20, 30 anos, falaram, nossa, vocês hoje deram nome a uma coisa que eu vivia há muitos anos atrás, que eu me sentia mal, que foi traumático, mas que até hoje eu não sabia entender o que foi aquilo que aconteceu. Como a gente não tem acesso aos espaços do parto, a gente não vê os partos do nosso... Hoje em dia até vê mais pelas câmeras, pelos vídeos e tal, mas nós não tínhamos esse hábito. Então, a gente não sabia o que era normal e o que não era normal acontecer no parto. Sem contar que a gente tem aquele tabu de que parto é dor, é sofrimento, Então, as pessoas colocavam na conta da dor natural do parto, todo tipo de sofrimento, e a ideia de que um profissional de saúde não seria capaz de fazer uma maldade. E com esse debate, e com os relatos e as provas que foram sendo levantadas nos últimos anos, nós pudemos contatar que sim, coisas muito ruins acontecem no cenário do parto, que sim, nem toda dor é natural e fisiológica, alguns sofrimentos são provocados de maneira intencional ou não intencional, mas desnecessários de toda forma, e que isso tem nome e é inadmissível, a violência obstétrica. Com certeza. Doutora Pamela, você como é coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, da Comissão do OAB aqui do Rio de Janeiro, eu acredito que se depare com muitas questões e demandas como essa, né? Sim, sim, Bicila, bastante. Inclusive, eu admiro o trabalho que a Artemis faz, e de fato, a violência obstétrica, ela é uma violência que ainda é muito silenciosa, né, Raquel? Porque as mulheres, elas demoram para identificar, elas passam pela violência no momento mais vulnerável delas. E aí, dentro da OAB Mulher, a gente faz um trabalho de conscientização, um trabalho de prevenção a esse tipo de violência que atinge a todas nós, né? Eu sempre, sempre quando eu começo a falar de violência obstétrica, eu pergunto o seguinte para as pessoas, vocês já pararam para pensar hoje como que uma mulher está parindo no Brasil? De que maneira ela está parindo? Será que o parto hoje está sendo um momento agradável e saudável para todas as mulheres do nosso país? Como que esses bebês têm nascido também? Qual é a forma que eles têm nascido? Porque a forma com que a gente nasce reflete muito, né, na nossa sociedade, reflete muito na saúde da nossa sociedade. Então, gente, a violência obstétrica, inclusive, ela atinge, né, de uma a cada quatro mulheres do nosso país. Está para sair agora uma pesquisa nova, inclusive, sobre a pesquisa Nascendo Brasil 2, que eu estou acompanhando e tentando saber como é que está a atualização disso, para saber como é que está o cenário obstétrico atual. Porque de 2010 para cá, o que se sabe é isso, é que de uma a cada quatro mulheres passam por algum tipo de violência. E a violência obstétrica, ela vai além, gente, ela vai além de um erro médico, né, ela vai além de uma negligência médica. Ela é toda violência que ocorre quando você quebra protocolos da lei, quando você quebra protocolos de humanização. Toda vez que fere esse protocolo, toda vez que fere o direito, uma autonomia de vontade dessa mulher, acontece uma violência. E aí, como a Raquel falou, quando a gente começa a divulgar, Priscila, os números e começa a dar exemplos do que é uma violência obstétrica, sempre tem uma ou outra, ou várias mulheres que chegam para a gente e falam assim, nossa, eu não sabia o que eu tinha passado, mas eu sabia que meu parto não foi aquilo que eu desejava. E aí ela começa a descobrir. E isso é meio que uma questão, assim, de escadinha, gente. Porque você vai perguntar, muitas das vezes, para a sua avó, para a sua mãe, para a sua tia, o que que era o parto para elas? E elas contam coisas mais absurdas possíveis que elas viveram, né, e vivenciaram. E aí, a mulher também continua temendo o parto, né, o parto passa a ser algo assim, um cenário de guerra, um cenário pavoroso. Então, uma outra, um outro grande entrave que nós temos para que os direitos dessas mulheres sejam validados, validados, é uma das coisas que a Raquel trouxe. A questão de que você não vai acreditar, e não quer acreditar, que a equipe médica, né, que aquele setor, que aquele lugar, que deveria ser um lugar de acolhimento, de cuidado, né, de tratamento adequado, vai ser violento com você. Uma das coisas que nós temos ainda é o endeusamento, né, da medicina. E aí, a palavra que é dita para aquela mulher, naquele momento, é uma palavra válida. E aí, o que ela falou, acontece sim na questão, quanto mais vulnerável, socialmente falando, essa mulher, ela tende a sofrer uma violência. Porém, esse tipo de violência que nós estamos falando, atinge todas as classes. Todas as mulheres podem ser sujeitas a um parto enganoso, né, a um tratamento inadequado, e isso reflete aí na maneira com que ela vai ter uma visão sobre o que é o parto no nosso país. E, lamentavelmente, ainda é um cenário muito triste de violência obstétrica que nós vivenciamos e vemos todos os dias, gente. Pois é, é uma... São dados tristes, né, mas independente disso, apesar da gravidade dos dados, é importante ressaltar também que não é para causar um pânico, né, para quem está querendo ser mãe, né, não entrar em pânico nessa cidade. Não necessariamente você vai passar por uma violência obstétrica. Existe aí, mais uma vez, reforçando a necessidade de informação, você conversar com o seu médico, né, conversar com a sua equipe para justamente prevenir qualquer tipo de intercorrência, de problema durante esse momento do parto, né, doutora Pamela? E Raquel. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo o seguinte, gente, a melhor maneira para você evitar sofrer uma violência, no caso da obstétrica, é a informação. A mulher precisa colocar dentro do pacotinho de enxoval dela, além das roupinhas, né, além de enfeitar o seu quarto, o quartinho do neném, é também se informar. E também ter um acompanhante bem informado, porque às vezes ela vai ter um acompanhante, não sei se a Raquel vai concordar comigo, mas se o acompanhante também não estiver informado, ele vai entrar no desespero e ele vai aceitar qualquer coisa que sobreviver àquela mulher, porque o que vai importar ali naquele momento é que aquele bebê nasça bem. Então, gente, é importante ter informação sobre o seu fisiológico, a mulher precisa conhecer do seu corpo. Nós ainda temos, na nossa sociedade, as mulheres não conhecem o seu fisiológico, elas não sabem o processo do parto, como que é o parto, como é que é o trabalho de parto, como é que são as contrações, enfim, são pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme no dia realmente do parto daquela mulher. Então, ela precisa, sim, ser informada para evitar passar por algum tipo de violência. E se ela, sendo bem informada, vier a passar por algo, por alguma violação do seu direito, porque às vezes, Priscila, essa violência obstétrica não necessariamente vai ferir o corpo dela, mas pode ferir o emocional, pode ferir o psicológico. Uma mulher que, por exemplo, não tem direito ao seu acompanhante na hora do parto, ela está sofrendo uma violência obstétrica e não necessariamente vai ferir o corpo, mas vai ferir o quê? O emocional dela, o psicológico dela. Então, ela precisa saber dos direitos dela naquele momento para que ela possa reivindicar e para que ela possa, futuramente, até mesmo, entrar com uma denúncia, com uma indenização, mas ela não pode ficar sem saber, de fato, o que vai acontecer naquele ato. Com certeza. E voltando um pouquinho, reforçando, na verdade, mais uma vez essa questão da informação, quando a gente fala de planejamento familiar, que a gente entrou em violência obstétrica, porque quando a gente começou falando de planejamento familiar, inegavelmente, a mulher é a mais afetada nesse processo de gestação, de todo o planejamento, mas aí eu queria voltar um pouquinho, quando a gente fala também da informação, para adolescentes, crianças e adolescentes, porque a gente não pode deixar de falar da gravidez na adolescência, né, Raquel? É mais um motivo aí para a necessidade de ações efetivas, porque como a gente falou no início do programa, essa lei, a atualização da lei fala de 21 anos, mas a gente consegue ver meninas aí de 18 anos, já com três filhos, quatro filhos, então são meninas que a gente não pode deixar de lado e que chamam a atenção para essa realidade. Pois é, e aí eu chamo a atenção dos nossos legisladores, né, a função do legislativo não é só propor, alterar e votar leis, também é fiscalizar a atuação do poder executivo, né, Então, enquanto nós ficamos aqui tecendo loas, né, enaltecendo, a mudança de idade ou autorização, como se isso fosse resolver o problema da gravidez indesejada no Brasil, nós deixamos de discutir a omissão do poder executivo no cumprimento integral dessa lei, que como disse a Pamela, é uma lei muito boa, e que não fala só dos métodos cirúrgicos irreversíveis, ele fala de educação, ele fala de planejamento, fala de acesso a todos os métodos e com formas distintas de acordo com a faixa etária, de acordo com o momento de vida, então, nós, de fato, as mulheres que vivem violência doméstica, elas seriam muito mais beneficiadas e muito mais impactadas se nós tivéssemos toda a lei funcionando do que necessariamente com essa única alteração, né, porque se elas continuarem a ser acesso aos métodos, se elas continuarem a ser acesso a cirurgia, se elas continuarem a ser acesso a informação, elas podem hoje estar com um companheiro violento e amanhã querer terminar essa relação e ter uma nova relação com outra pessoa e ser feliz e ter mais filhos, né, e as adolescentes também poderem postergar essa gestação, entender qual é o momento de ter, olha quantos problemas decorrem, né, da execução inadequada de uma lei, então, a parte mais fácil, eu brinco, é propor e aprovar uma lei, o duro é fazê-la acontecer e nesse papel, nesse lugar, o executivo, o municipal, o estadual e a União está falhando e o nosso poder legislativo está igualmente falhando, porque o papel dele é fiscalizar e garantir o fiel cumprimento da lei. Com certeza, a gente está encaminhando para o final do nosso programa, eu queria que vocês deixassem, doutora Pâmela, um recado, você que é da OAB, se alguma mulher quiser algum tipo de ajuda, orientação, até sobre esse tema mesmo, como que ela pode ter acesso aos canais de contato de vocês? Sim, claro, então, caso a mulher precise de um acesso, queira uma informação, queira nos acompanhar, nós temos o Instagram da OAB Mulher underline RJ, nós temos no próprio site hoje da OAB RJ, www.obrj.org.br e lá dentro nós temos agora o canal de denúncia, nós temos a ouvidoria da mulher, qualquer mulher pode entrar no site da OAB e fazer uma denúncia de algum tipo de violência que esteja sofrendo para que a gente possa tomar providências a respeito. E nós temos o telefone da OAB RJ que também recebe denúncias, 2730-6525. E acho que é isso. Então, são esses dois canais que as mulheres podem nos buscar e certamente serão bem recebidas por nós. Com certeza. Obrigada, doutora Pamela Raquel. Como fazem para entrar em contato com a associação, com a Artemis? Então, a Artemis é uma organização que não consegue, não dá conta de atender a demanda da população, mas eu já deixo aqui a orientação que se você não conseguiu acesso aos seus métodos contraceptivos ou a sua cirurgia de laqueadora ou vasectomia pelo SUS. O caminho é ligar na ouvidoria do SUS e fazer uma reclamação ou procurar a defensoria pública do seu estado para que consiga efetivar o seu direito e caso você tenha enfrentado dificuldade dentro do seu plano de saúde, é ligar na ouvidoria do plano de saúde e com esse protocolo depois na ouvidoria da ANS para que o seu direito seja efetivado. E aí, lembrando, não é apenas a dificuldade de acessar a laqueadora e a vasectomia, mas também a dificuldade de acessar outros métodos contraceptivos, a reunião de planejamento familiar ou qualquer outra dificuldade no acesso ao seu direito reprodutivo e sexual. É, porque mais uma vez reforçando, quando a gente fala de laqueadora e vasectomia, a gente fala da ponta, do fim desse processo, mas existe todo um outro tipo de planejamento que pode e deve ser realizado por homens e mulheres. Eu queria agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje. Muito obrigada pelas informações, pelas, enfim, né, pelo debate de hoje. Muito obrigada, doutora Pâmela Raquel. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e se você quiser rever esse programa é só acessar o nosso site ou acompanhar toda a programação da TV Alerj pelas nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerj o canal do povo. Juntas somos mais fortes Juntas somos melhores Ouçam a nossa voz É bom saber que não estamos sós Podemos ser o que quiser Toda mulher 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 Toda mulher